T.J. Dando, solta pra ela pra dela Lembra, aquela noite fizemos várias loucuras Amor na praia, no carro e também na rua É impossível esquecer o que a gente fez Não foi só uma, fizemos, foi várias vezes Já peguei várias, mas você foi difícil de esquecer Minha pica quer você, ela pensa em você Você sentando desse jeito vai me enlouquecer Minha pica quer você, ela pensa em você Você deu uma rebolada que não deu pra esquecer Minha pica quer você, ela pensa em você Você sentando desse jeito vai me enlouquecer Vítimo gostosinho falando no ouvidinho que ela gosta de escutar Tá show? Safadinha, sentar daquele jeito que o julek vou gamar Sentar daquele jeito que o caja vai gamar Ficar daquele jeito que a tropa vai gamar, 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 gamar DJ Dano, solta pra ela no caderno Lembra? Aquela noite fizemos várias loucuras Amor na praia, no carro e também na rua É impossível esquecer o que a gente fez Não foi só uma, fizemos foi várias vezes Já peguei várias, mas você foi difícil de esquecer Minha pica quer você, ela pensa em você Você sentando desse jeito vai me enlouquecer Minha pica quer você, ela pensa em você Você deu uma rebolada que não deu pra esquecer Minha pica quer você, ela pensa em você Você sentando desse jeito vai me enlouquecer Mítimo gostosinho, falando no ouvidinho Que ela gosta de escutar Cachorra, safadinha Sentar daquele jeito que o julek vou gamar Sentar daquele jeito que o caja vai gamar Ficar daquele jeito que a tropa vai gamar, 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 gamar